Abel estuda time com retorno e desfalque para jogo do Brasileirão. O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol e estuda se há espaço para possíveis mudanças no time para enfrentar o Criciúma às 16h do domingo no Allianz Parque. O zagueiro Vitor Reis, que tem conquistado a confiança de Abel Ferreira, ficou fora da vitória sobre o Atlético na última rodada, mas está de volta após se recuperar de um edema na coxa direita. Ele disputa posição com Gomes, Murilo e Naves. Os selecionáveis Estevão, Gomes e Rios também estão de volta, sem perder jogos durante a data FIFA. Ao mesmo tempo, o Verdão está sem contar com o Marcelo Lomba, Mike e Gabriel Menino, que tratam lesões, além de Zé Rafael suspenso pelo STJD por conta da confusão após o Clássico contra o São Paulo. O Palmeiras entrará com recurso e efeito suspensivo sobre a punição de quatro jogos, mas só na próxima semana, por entender que, cumprindo mais um jogo da pena, aumentam as chances de reduzir o tempo de suspensão do volante. Na movimentação desta sexta-feira, o elenco trabalhou triangulações e finalizações, além de jogos em campo reduzido. O Verdão ainda treina no sábado para fechar a preparação deste confronto. Uma possível escalação para o jogo tem Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios e Maurício, Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes. O Palmeiras é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos, sendo três atrás do líder Botafogo. O Palmeiras é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro,